Música Pessoal do canal do avião, estamos aqui com mais um vídeo Do canal Mais Pessoal do canal Música Música Olha pessoal, esse modelo eu não tenho o costume de ter visto assim pra cá não Não estou me lembrado de ter visto ele por aqui da última vez Muito bonito, mas eu não tenho visto, não me lembro de ter visto por aqui Bom, mas beleza pessoal, fico por aqui, abraço, até a próxima, valeu Tchau 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 Tchau